E vamos agora para a cidade do técnico da seleção brasileira. Porto Alegre se preparou para receber os turistas. A cidade que segundo o IBGE tem o menor índice de desemprego entre as capitais usa a criatividade e o bom humor para receber bem os torcedores. O barulho da torcida de Honduras dá o clima da festa. E o clima é de Copa do Mundo. A festa já começa no aeroporto. Assim que desembarca em Porto Alegre, o turista já sente a calorosa recepção gaúcha. Além das placas de boas-vindas espalhadas por todos os cantos, o turista encontra também o gaúcho do aeroporto. Esse simpático senhor que desde o começo da década de 80 recepciona vestido a caráter os turistas. E essa recepção pode ser em inglês, espanhol e até francês. Bonjour, bonsoir, monsieur, comment allez-vous? E se o turista precisa de mais informações, esse balcão as oferece em vários idiomas. Os torcedores hondureños aprovaram a recepção gaúcha. As chicas são muito bonitas, muito boas em Porto Alegre. Muito amáveis as senhoritas, o caballero aqui, o senhor que me explicou de parte da cultura. Tudo foi super bom até agora. Depois de desembarcar e pegar as informações turísticas, chega a hora do turista conhecer o transporte público da cidade. Quem não quiser pegar um táxi pode escolher outra forma de transporte, o metrô, por exemplo. E é aí que ele tem a oportunidade de conhecer uma invenção 100% brasileira, construída aqui em Porto Alegre. O aeromóvel. O aeromóvel é uma espécie de trem movido a ar, que liga o aeroporto à estação de metrô. Pode transportar até 300 passageiros e foi construído com a ajuda do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2. O percurso entre o aeroporto até a estação de metrô tem quase 1 quilômetro. O tempo que o aeromóvel leva para percorrer essa distância é de mais ou menos 3 minutos. Mas as vantagens desse tipo de transporte vão além da economia de tempo. A diferença do ponto de vista de consumo de energia é muito significativa. Um quarto do custo por passageiro comparativamente ao transporte por ônibus. É o sistema mais barato de transporte do ponto de vista energético. Com essa recepção e a garantia de um transporte de qualidade, vai ser difícil o turista não ficar ainda mais animado para curtir a Copa do Mundo com o sotaque bem gaúcho. O que é o transporte do Mundo com o sotaque bem gaúcho?